Música Fala gente linda, tudo bem com vocês? Olha só quem tá aqui, o rapaz mais humilde do Brasil, Joaquim Pra fazer a primeira receita do ano, pra adoçar a vida de vocês Hoje vai vir uma torta, uma sobremesa, torta de maracujá, super especial pra vocês Então sem mais enrolação, bora começar E olha só pessoal, já tem aqui os ingredientes, vou começar pela calda Uma calda não é tipo uma calda, uma gelé, uma cobertura pra nossa torta, tá bom? Então pessoal, já tem aqui ó, todos os ingredientes Vou começar adicionando a polpa de um maracujá inteiro Música Meia xícara de chá de açúcar Música E meia xícara de chá de água Música Vou ligar o fogo e deixar em fogo baixo E ficar mexendo pessoal, até essa mistura pegar uma consistência, tá bom? Música Olha só pessoal, ficou 10 minutinhos, já ganhou a consistência que eu queria Tá muito boa, bonita O cheirinho invadiu aqui Vamos desligar o fogo e reservar Porque a calda vai ter que tá bem fria quando a nossa torta estiver pronta, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte pessoal, ó Eu tenho aqui um pacote e meio de biscoito de maizena triturado Música E quatro colheres de sopa de manteiga, temperatura ambiente Tem que tá bem molinha, tá? Pra você não sofrer na hora de fazer essa mistura Música Colocar a mão na massa, né? Olha só Música Música Quando a nossa massa é já misturada, eu vou precisar de uma forma que seja assim, ó Ai Solta Nossa, sofrimento, né? Música Com fundo removível, tá bom? Dimensão da forma, ela mede 24% Seis, tá bom? Agora vamos colocar aqui e preencher todo o fundo da forma, tá bom? Pessoal Música Espalha E dá uma socadinha Música E olha só pessoal, ó Bem consistente, ficou bem firme no fundo Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus Por 10 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Música Aqui a gente vai preparar uma gelatina incolor, tá bom? Meio sachezinho de gelatina incolor sem sabor E 3 colheres de sopa de água, tá bom? Água fria Agora vamos mexer e deixar aqui por 5 minutinhos pra hidratar a gelatina, tá bom? E aí depois a gente volta Música Se passaram 5 minutinhos, pessoal, ligar o fogo em fogo baixo E é só deixar a gelatina dissolver completamente Mas coisa rápida, não pode deixar ferver, tá bom? Música Música Gelatina dissolvida Vamos agora pra travessa Aqui eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite Música Uma caixinha de leite condensado Música 250 ml de suco concentrado de maracujá Claro que se você quiser fazer de outro sabor, é só trocar o sabor de suco, tá bom? Música E agora com o auxílio de um fuê, vamos misturar isso muito bem, tá? Música A gelatina dissolvida Música Só pra dar uma firmada no nosso mousse Música E vamos precisar também de 150 ml de chantilly batido de acordo com a embalagem, sabe? Pega a caixinha, mede lá os 150 ml e bate até ficar com picos firmes, tá bom? Ó Música Agora só tome cuidado na hora de fazer essa mistura aqui Eu até vou trocar Não vou bater com o fuê, porque o fuê ele mistura muito Pra não mexer demais, porque o chantilly ele desmancha, tá? Pra deixar o nosso mousse um pouco mais leve Música Olha só, agora Nossa massa que eu levei no forno por 10 minutinhos já tá fria, ó Porque se colocar na massa quente não vai dar certo, tá? É opcional, mas se você não quiser não tem problema Vou colocar essas bolachinhas aqui, ó De limão, tortinhas de limão Pra ficar mais bonitinho, mais gostosa na hora de comer Música Vamos passar o mousse pra cá Música Vamos levar na geladeira por mais ou menos aí uma hora e meia, tá bom? E a gente já volta pra colocar a cobertura por cima Bora lá? Música E olha só gente, depois de uma hora e meia na geladeira Já está pronto pra ser desenformada Vou precisar Tirar aqui do cantinho, tá? Então vai brigar comigo Tira o potinho do lugar dela Ó Só pra apoiar mesmo Música 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 Ó Nossa, rapaz, tá ficando bom demais, hein? Música E agora pra dar aquele detalhe bonito Ficar toda colorida a nossa torta Não ficou lindo? Ó Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele comentário aí embaixo Curtir, curtir, deixar o joinha Compartilhar com os amigos, aqueles cozinheiros de mão cheia E aqueles que também não são tão cozinheiros, né? Pra aprender um pouquinho aqui Tá bom? É isso aí Mega beijo, amo vocês e até a próxima Tchau Olha só Meu Hum 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 Música 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 Música